Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias de Música. Sejam todos muito bem-vindos. Muitos conhecem a Kate Bush pelas músicas Watering Heights, de 1978, e Running Up That Heels, de 1985. São as músicas mais famosas da cantora. Mas também todos sabem que a Kate Bush tem um talento ímpar, inovadora, criativa, sempre produzindo novos sons, novas estéticas, performances e histórias. E essa é uma história que eu vou trazer aqui, da música Experiment 4. Não é uma música tão conhecida da Kate Bush. Ela foi lançada no álbum The Holy History, de 1986. E ela mistura uma série de elementos, tanto da ficção científica, quanto do terror. Além da própria voz da Kate Bush, que é muito bonita. E ela sabe colocar alma na história. Ela consegue, através da sua voz, contar essa história de uma maneira sombria. De uma maneira que causa uma angústia em quem assiste, uma apreensão. A sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento. Mas sobre o que fala essa música, Experiment 4? Experiment 4 é uma pesquisa militar que tem como interesse produzir uma arma de destruição em massa. Mas utilizando o som. Então a arma seria o som. E a Kate Bush usa muito a metáfora de que a música pode impactar a vida das pessoas, o corpo, as sensações. Então a ideia dessa música mortal e dessa arma, utilizando o som, ela é colocada neste enredo. Como pano de fundo neste enredo. E a Kate Bush também dirigiu esse clipe, que foi muito bem feito. Tanto pelos figurinos, pelas atuações e pela atmosfera. Realmente que mistura esses elementos da ficção científica e do terror. Começa com o cientista principal, o autor do experimento. Entrando numa loja comum. Mas aquela loja dá acesso a corredores ultra-secretos do exército. Não deixa claro se é do exército norte-americano, russo, inglês. Considerando que a Kate Bush é uma inglesa. Esse cientista vai percorrendo os corredores. E aos poucos nós somos introduzidos ao tema do clipe. É apresentado pelo militar o projeto. O cientista começa a folheá-lo. Começa a fazer testes. A gente percebe que algumas pessoas são utilizadas como cobaias nesses testes. Elas estão com camisas de força. Passa ali uma sensação de desespero. Até que chega num ponto em que ele entra numa sala de controle. E é trazido uma espécie de rádio. Onde que aquele rádio seria a arma. A partir do momento que ele fosse acionado. Ele dispararia ali o som da morte. E daí estão todos os cientistas atrás de um painel de controle. E ele aciona essa arma. Da arma surge, desse rádio, surge uma espécie de fantasma da Kate Bush. A Kate Bush aparece como um espectro. Ou como um anjo. A aparência genical realmente naquele momento. Flutuando na sala. Em frente a cobaia humana. Até que em determinado momento ela mostra a sua verdadeira face. Que é uma espécie de monstro. Algo realmente destrutivo e assustador. E esse monstro, esse experimento, ele perde o controle. Tanto que ele invade a sala de controle. Onde está o cientista que está conduzindo o experimento. A sua assistente também morre. Os dois morrem ao ter contato com essa arma sonora. Da forma de fantasma. De um espectro. De uma forma fantasmagórica, monstruosa. Ele atinge os corredores. Todo mundo olha assustado. Começam a fugir. E aos poucos ele vai capturando um a um. E vão sucumbindo a esse som. Inclusive o general que aparece como um líder militar. Também ele é atingido pelo monstro. E esse experimento foge do controle. Até que a área, o laboratório. Que foi gravado, inclusive esse clipe, no hospital desativado. Ele é isolado pelo exército. Demonstrando que o experimento falhou. E que as pessoas que foram realmente expostas a esse som. Elas acabaram morrendo. E é muito interessante que ao longo do clipe. Poucas vezes aparece a Kate Bush. Porque ela fica mais na direção. Só que ela aparece no momento em que. Como fantasma. Que ela sai do experimento. Que seria mais ou menos a música e a voz da Kate Bush. Que seria essa arma. Depois que ela aparece como esse monstro. Ela aparece também como uma oficial do exército. Que oferece um café para o comandante máximo. E no fim ela aparece entrando no furgão. Fazendo um sinal de silêncio. Como se aquela arma já estivesse saído daquele ambiente isolado. E está tomando outro rumo. Também pode ser uma crítica à guerra. Aos experimentos secretos. Que promovem a fabricação de armas. E de formas de ataque. Em massa. Pode ser nuclear. Bomba de hidrogênio. O que for. No caso dessa história. Que a Kate Bush ela produziu. Era uma arma sonora no formato de música. Tanto que é colocada uma espécie de rádio. Que vai emitir essa música. Fazendo realmente essa metáfora. De que a música também pode ser uma arma. E todo o clima do clipe. Ele contribui para a história. Ele é muito bem dirigido. Muito bem feito. Muito bem pensado. As vestimentas dos cientistas. A baixa luminosidade. Os tons escuros. E azul. Que marcam ali o videoclipe. Passam essa noção. De claustrofobia. De que a qualquer momento. Algo pode fugir do controle. Que as coisas. Não estão tão bem. Parece que. Algo muito poderoso. Espreita aquele cenário. E aquilo ali está prestes a se revelar. E essa atmosfera. Realmente do terror. Consegue. Passar a mensagem. Dessa arma. Pronta para ser acionada. E a partir do momento. Que o experimento dá errado. E que se mostra como monstro. Você tem ali. Cenas. Lógico. Ele está falando aqui dos anos 80. De 86. Mas. É pavoroso. Você realmente fica apreensivo. Para saber o que vai acontecer. Até se vai ter uma continuação. Nesse clipe. Que aparentemente não teve. Mas é uma obra-prima da Kate Bush. É muito legal. Um clipe muito bem feito. Consegue mesclar muito bem. Esses elementos da ficção científica. E do terror. É um clipe pouco conhecido. Porque as pessoas assistem mais. Outer Heights. Que é o mais famoso. Running Up That Hill. Que ficou famoso pela série Stranger Things. Inclusive. Talvez a série tenha se inspirado também. Experiment 4. Porque o monstro que. A Kate Bush dá vida no clipe. Ele se aparenta com. Com um dos monstros da série. Muito parecido. Inclusive. Talvez seja uma referência. Mais uma referência. Que é retirada da Kate Bush. Da obra da Kate Bush. Que é muito rica. É uma artista completa. Performática. Apesar dela não aparecer no clipe. Você percebe que é a Kate Bush. Não só pela voz. Mas pela. Pela atmosfera. Que cerca ali. Aquela produção. Então vale a pena vocês assistirem. Experiment 4. E ouvirem a música. O clipe é muito impactante. A música também. Naquele estilo. Em que explora. Os sintetizadores. Explora ali. Os elementos. Realmente. Do som da Kate Bush. Tradicional. Muito parecido ali. Com o que ela usou. Em Running Up That Hills. Mas. Com uma. Identidade própria. E misturando temas. Muito interessantes. Que é o terror. E a ficção científica. E. Mais uma vez. A inglesa Kate Bush. Deixa sua marca. Se você já conhecia o Experiment 4. Deixe nos comentários. O que vocês acham do clipe. Se vocês não conheciam. Também. Procurem conhecer. E comentem aqui. A ajuda de vocês. É muito importante. O comentário de vocês. Enriquece muito. As discussões. A respeito dos vídeos. Do conteúdo produzido aqui no canal. E se você gostou muito. Desse conteúdo. Curta. Compartilhe. Se inscreva. Ative o sininho. Vamos juntos. Crescer no YouTube. Com essa comunidade. Do canal Histórias de Músicas. E eu aguardo vocês. No próximo vídeo. Até lá. E tchau, tchau.